E três pessoas foram presas em uma propriedade rural que armazenava um milhão de maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Acabamos de falar de 600 mil, agora de um milhão. E a Roberta vai contar pra gente como é que a polícia conseguiu chegar até esse local. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia um patrulhamento de rotina quando viu um caminhão suspeito entrando em uma propriedade na zona rural de Matelândia. Lá dentro a equipe conseguiu fazer a abordagem e encontrou outro caminhão carregado com maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e também um depósito com mais mil caixas do contrabando. Lá dentro três pessoas foram presas e esse material todo, todo esse cigarro aí contabilizado em um milhão de maços foram tirados de circulação junto com os dois caminhões e mais dois carros de passeio.